Olá pessoal, beleza? Aqui é professor Rodolfo, professor de inglês do curso Caxias e estou aqui então para a gente bater um papo, para a gente conversar brevemente sobre a prova da ESA. Sim, senhores, prova de inglês da ESA. Essa matéria aqui é nova no concurso e eu digo nova porque na verdade nós tivemos a primeira prova de inglês ano passado e este ano é claro a segunda prova. Então é sempre uma novidade, é sempre bom a gente comentar e discutir sobre aqueles conteúdos que aparecem porque é tudo realmente novidade. A gente sabe que o conteúdo, por exemplo, da prova da ESA é um conteúdo de certa forma bem limitado, tá legal gente? Mas mesmo assim, tá legal, ainda tem bastante coisa para a gente poder conversar e abordar no concurso. Ano passado, por exemplo, nós tivemos duas questões de interpretação e duas de gramática. Este ano a prova trouxe mais gramática para vocês. Claro, mesmo que seja uma gramática básica, merece atenção, merece cuidado, merece carinho, tá? A gente tem que tratar as questões com carinho, tá legal? E evitar aquelas famosas questões casca de banana que você pode escorregar, a famosa pega-ratão, tá legal? Como vocês preferirem. Senhores, vamos lá, vamos me acompanhar então para a gente poder conversar sobre a prova da ESA deste ano, tá legal? Vamos dar uma analisada então nessa prova de inglês, tudo bem? Como já é claro, já aconteceu na prova do ano passado e é praxe em outros concursos, a gente precisa trabalhar com um textinho. E é claro que o pessoal deve lembrar que existem estratégias, existem técnicas para você abordar um texto e retirar todas as informações dele, tá? É claro que aqui eu gostaria de mostrar para vocês um texto que fala sobre forças armadas brasileiras. Um texto repleto, senhores, prestem atenção, de palavras cognatas, sim, palavras parecidas com o português. Então esse texto, vou dizer para vocês, é um texto bem escolhido e com um vocabulário muito, mas muito parecido com a língua portuguesa e, digo mais, bem acessível para a leitura na prova do concurso. E sem falar que a temática Forças Armadas Brasileiras já traz aí para vocês um certo conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio vai te ajudar, vai te ter uma mão, tá? Para você entender. Se você fala em Forças Armadas Brasileiras, você já pensa, opa, tem o Exército, tem a Marinha, tem a Força Aérea e tem os cruzileiros navais que fazem parte da Marinha, inclusive o texto fala um pouco sobre isso, tá legal, gente? Beleza? Mas vamos lá, então, como eu já disse para vocês, uma geralzinha rápida no texto. Lembrando que fala sobre a estrutura das nossas Forças Armadas, tá legal? Olha só, a primeira questão que nós temos aqui, e aqui eu peço que vocês prestem bem atenção, pois é uma questão de caráter gramatical. E olha, como eu já disse, em sala de aula eu converso sempre com os alunos. Prestem muita atenção ao enunciado da questão, pois a prova, tá? A prova é feita de quatro questões e você tem que saber exatamente o que cada questão pede de vocês, tá legal? E claro que o texto vai te dar um suporte, mas de novo, saibam o que cada uma das quatro questões pede de vocês. A gente não pode deixar passar nada, a gente está em nenhum detalhe. Olha o que a questão comenta para a gente aqui. O presidente, ó, the president, the New York Times, every day, complete o espaço with the correct form of the verb. Agora, peraí, peraí, complete o espaço, complete a lacuna com a forma correta do verbo. Presta atenção aqui, a gente pede para vocês a forma correta do verbo. E uma questão que vocês não podem deixar passar de forma nenhuma é, se eu tenho uma lacuna e preciso preenchê-la com o tempo verbal adequado, sabe onde você vai focar? Onde você vai focar? No advérbio, gente, tá? Procurem qual é o advérbio, qual é aquela palavrinha que vai te dar a dica sobre qual tempo verbal está sendo utilizado. E aqui, até um comentarizinho rápido, tá? Presta atenção na palavrinha everyday, um comentário rápido aqui, senhores. A prova colocou o everyday junto, tudo bem? Aqui um detalhezinho, mas o everyday separado é todos os dias. E o everyday junto é um adjetivo diário, algo que você faz todos os dias. Então aqui provavelmente um detalhezinho lá que passou em branco, mas que não, olha só, vai atrapalhar a interpretação. Então, every, everyday, todos os dias, diariamente, tá legal? Você faz isso, ó, diariamente. Lembrem, senhores, tem um tempo verbal na língua inglesa que fala das ações habituais, aquelas ações que você faz com frequência, fazem parte da tua rotina, lembra disso? Que descrevem fatos, enfim. Vejam só, se é uma atividade, é um precedente, o New York Times everyday. E você tem aqui, é claro, nas alternativas A, B, C, D, como vocês podem perceber, o meu verbo read, que é o verbo ler, tá legal? Presta atenção, senhores, se eu tenho uma atividade, olha só, diária, eu pratico todos os dias, é claro que eu falo de uma ação que fala da minha rotina, dos meus hábitos diários, tá legal? Se faz parte da minha rotina, peraí, tem um tempo verbal que se encaixa nesse contexto que nós chamamos de presente simples, o simple present, lembra disso, gente? Simple present, e claro que o pessoal vai lembrar do simple como estrutura e present no tempo, peraí. Presente simples, olha só, o presidente, aí você precisa do verbo ler no presente simples, e aqui tem duas alternativas que podem te levar a isso. A letra C é presente simples, e a letra I é também, ó, are reading, é present continuous, is reading, tudo bem? É o presente contínuo também, a diferença é que o teu verbo auxiliar está no plural e aqui está no singular, tá legal? E is read, gente, aqui é claro, eu posso traduzir como is read, como é lido, seria uma estrutura de voz passiva, tudo bem? Ou até mesmo se ele estiver considerando, tá, uma resposta incorreta para o gerúndio aqui, está lendo, tá, no presente contínuo, mas vamos lá. Letra C e letra E são as alternativas que trazem as características do presente simples, mas olha a diferença, olha o S, olha o S, o que você lembra toda vez que se fala em presente simples, não esqueçam, tá, lá na terceira pessoa do singular eu preciso do S. President é o presidente, pode ser ele, pode ser ela, The President é ele e ela, terceira pessoa do singular, confere aí, senhores, sendo terceira pessoa do singular, olha lá, olha lá, olha lá, ok? Complete the space correct verb, está no meu verbo reads, senhores. The President reads, é terceira pessoa do singular no presente simples, sempre com S, lembrem que o S é somente na afirmativa, pois na negativa e negativa você vai ter o verbo auxiliar does, lembrado? Bora lá, segunda questãozinha, a segunda questãozinha também é uma questão gramatical e olha aqui, aquele assunto que a gente comentou, que já foi comentado antes e que você tem que abrir o olho sempre, tá? Olha só, como vocês podem perceber essa questão? My brother has a new job. Olha o termos unilhado, a new job, um novo job, um novo trabalho, um novo emprego. He doesn't like very much. Aí vem a lacuna, a questão impede, ó, Fill in the blank, preenche a lacuna com a forma correta do Personal Pronoun. Opa, presta atenção? Pronome pessoal, cara. Se você lembrar pronome pessoal, ou ele é pronome pessoal do caso reto, ou pronome pessoal do caso oblíquo, que em inglês, nós vamos chamar a presta atenção, o pronome reto é Subject, é sujeito, e o pronome oblíquo é o Object, objeto, tá? Então, pronomes pessoais em inglês tem o nome de Subject e Object, porque são respectivamente sujeito e objeto. Então, vejam vocês, eu preciso preencher a minha lacuna, tá? Tudo bem? Com o pronome pessoal adequado. E vejam vocês, vejam vocês, é claro que eu preciso prestar atenção no trecho sublinhado. A new job é um novo emprego, um novo trabalho. Olha o que acontece aqui, senhores. A new job, job, foca nesse a new job. Job é trabalho, presta atenção, emprego. Emprego, senhores, é um substantivo neutro. Não é em inglês, não é nem masculino, nem feminino. Sabendo disso, olha só, você já pode eliminar as alternativas A, B, C e E, cara. Lembrando que job é coisa, animal, objeto, você já vai descartar as alternativas que falam de masculino e feminino. Her e she, feminino. Him e he, masculinos. Sendo uma coisa no singular, tá legal, senhores? O meu pronome, então, olha só, o meu pronome pessoal, o meu personal pronoun vai ser it. Então, he doesn't like it very much. Ele não gosta dele muito. Ele não gosta dele com emprego muito, tudo bem? Então, my brother has a new job. He doesn't like it. Essa é a tua alternativa correta. Combinado, gente? Lembre, essa questão aqui, gente, é muito comum em concursos, tá? Se você pegar outros concursos militares, é uma questão que aparece bastante por lá também e não seria diferente na prova da ESA. Trabalhar com pronome, gente, tá? A gente tem que saber, a gente tem que conhecê-los, porque, de novo, é uma questão comum nos concursos e, normalmente, eles pedem para você substituir algo ou alguém pelo pronome adequado, exatamente o que aconteceu aqui. Job é coisa, o pronome é it. Terceira pessoa, vem lá. Vai lá. Tudo bem? Olha só, pessoas. A próxima questão é uma questão de interpretação. É uma questãozinha que tem a ver com a informação do texto. Aqui eu vou simplificar, tá legal? Até porque o texto, como eu já disse anteriormente, ele está repleto de palavras parecidas, semelhantes ao português. Isso vai facilitar o nosso entendimento. Tudo bem? E é claro que eu vou precisar retirar essa informação lá do texto, até porque ele fala que as Forças Armadas, elas são formadas pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea. Tá lá no texto. Olha o que cada alternativa diz pra gente. The Brazilian Naval Aviation é parte do Brazilian Air Force. Pera aí. A aviação naval brasileira é parte da Força Aérea Brasileira. Presta atenção, senhores. Mas, se você tiver o conhecimento prévio, você vai dizer, não, isso tá meio estranho, já tá errado. E o texto vai confirmar, gente, a aviação naval brasileira não faz parte da Força Aérea. A alternativa A está incorreta. The Brazilian Army Aviation. Opa! A aviação do Exército, ó. A aviação do Exército Brasileiro é parte da Marinha, do Brazilian Navy, da Marinha Brasileira. Bom, aí também, um pouquinho de conhecimento prévio e comparando, é claro, a informação com o texto, você vai chegar à conclusão que a B também está incorreta. As Forças Armadas Brasileiras, tá? Aqui, até uma observação, quando se fala em Forças Armadas, eu poderia até lembrar que Forças Armadas está no plural e o verbo aqui deveria aparecer, inclusive, no plural. Are part of Brazilian Air Force. Tudo bem? E outro detalhe, quando se fala em Força Aérea Brasileira, eu deveria colocar o artigo D.A. aqui na frente também. Mas, enfim. Mas, puto, as Forças Armadas fazem parte da Força Aérea Brasileira? Na verdade, é o contrário. É a Força Aérea Brasileira que faz parte das Forças Armadas. A letra D, olha aqui, senhores. Brazilian Air Force. A Força Brasileira é parte das Forças Armadas Brasileiras? Opa! Aqui fechou. Aqui fez sentido. Inclusive, o texto fala sobre isso. Quais são as Forças Armadas? Marinha, Exército e Air Force. E Força Aérea. Tá legal? Essa aqui é a resposta? É, só para a gente conferir. The Brazilian Marine Corps. Aqui, olha só, os Fuzileiros Navais Brasileiros são parte do Exército Brasileiro? Não. Eles fazem parte da Marinha, senhores. Tudo bem? Do Brazilian Navy. Tá legal? Mostrando para vocês ali a resposta. Tá legal? Essa é a nossa questão de interpretação. Se você analisar cada uma das afirmativas, tá? Analisar o vocabulário. Utilizar um pouco de conhecimento prévio. Olha só. Analisa o vocabulário. Compara o vocabulário de cada uma das afirmações aqui com o vocabulário do texto. E você vai enxergar essa resposta aqui também, tá? Tudo bem, senhores? Letra D. A Força Aérea Brasileira é parte das Forças Amadas. E para finalizarmos aqui, essa questãozinha aqui é gramática. Essa questãozinha traz aquele detalhezinho, casca de banana, que colocam ali o óculos para o cara escorregar. Mas você está ligado que a questão aqui fala de plural. E toda vez que você fala em plural dos subjetivos, existem regras que a gente não pode deixar para trás. Olha aqui. Tem três palavrinhas que eu vou destacar para vocês aqui que podem te levar ao erro. Que podem te conduzir ao erro. Quando o assunto é plural, não vai esquecer que em inglês o plural não é somente S. Em inglês você vai ter plural com S, você vai ter plural com ES, tá legal? Tem plural com IES. Presta atenção, ó. Tem aquele plural das palavras que terminam em F ou FE. Onde eu vou tirar o F ou FE, vou retirar o F e FE e vou substituir por V e S, que são 13 palavrinhas lá, é decoreba. Você tem que decorar aquelas 13 palavrinhas, inclusive uma delas está aqui. E é claro, senhores, o famoso plural irregular. O famoso plural irregular. Eu vou analisar aqui cada uma das palavrinhas, tá? Eu pego ali the plural forms of table. Table é regra geral. Table mesa. Regra geral. Você acrescenta S. Então, ó. Table, 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 table. Opa, todas as alternativas são corretas. Box, 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 box. Olha, box. É aquela palavrinha que termina em S, SH, CH, X, Z e O. Opa, X, ó. Terminou em X. Ó. O meu plural é ES. Boxes, boxes, boxes. Opa, então todas as alternativas aqui fecharam. A, A, T, E. Tá tudo tranquilo. Aqui chegamos na primeira palavrinha que é caixa de banana. Quilo. Opa, terminou em O. Você vai pensar, se terminou em O, acrescentou S e você fez isso. Não esqueçam que a palavra quilo, senhores, é uma redução da palavra kilogram. O mesmo exemplo a gente usa para photograph. Tá? A palavra fotografia, photograph, que você pode reduzir para photo. Tá? E no caso de foro, não acrescenta S, apenas S. O mesmo vale para kilo. Quilos. Estou leio plural de kilos. E por ser uma redução, você acrescenta apenas S. Sabendo disso, você já cortou a letra A. Opa, sobrou quatro alternativas para você. Chegamos na palavra sky, sky não é tão complicado assim. Porque sky, senhores, é um substantivo em inglês que termina Y precedido por uma consoante. Y precedido por uma consoante. Lembra o que acontece? O Y cai e entra I, S. Sky, 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 sky. Opa, eu posso eliminar a letra D também. Tá certo? Tudo bem? Então ficamos com B, C e E por enquanto. Confere. Chegamos na palavrinha wife. Wife, senhores, é uma daquelas 13 palavras terminadas em F ou FE, cujo plural recebe o VS. Lembra disso? Então você tira o FE e substitui para o VS. Olha lá. Wives. Olha aqui, gente. Wives, 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 wives. Quer dizer que todas as alternativas estão corretas. Legal. E o que você não pode esquecer sobre o tooth? O tooth faz parte daquelas palavras que tem plural irregular. O que é irregular? É um plural sem S. Tá legal, gente? Plural irregular é um plural sem S. Quer dizer o quê? A raiz da palavra sofre uma transformação. Lembra da palavra man com A que vira man com E? Lembra da palavra child no singular que vira children. Lembra de person que é pessoa e vira people no plural. Então aqui, senhores, a palavra tooth que é dente, tudo bem? Vai virar o seu plural de maneira irregular. Vai se transformar no plural irregular. Tooth com O. Eu acredito que o pessoal deve estar lembrando o tooth agora junto com aquelas palavrinhas goose. Lembra do goose? Lembra do foot também? O pé? Então, foot. Ok? Foot, goose e tooth tem o plural da mesma forma. Tá legal? Os dois Os são substituídos por dois Es. Teeth. Daí, meninas e meninas, olha só. Chegamos à nossa alternativa E como resposta correta. Equador. Tudo bem, senhores? Então, vejo vocês, a prova da ESA esse ano focou bastante na gramática e uma gramática que mesmo sendo básica tem que ser tratada com carinho, com atenção, porque a gente não pode deixar passar questões simples como essa, gente, tá? É uma questão simples que vai lá no fundo, vai lá naquela exceçãozinha, tá legal? Para você lembrar e matar uma questão de barbada, gente, tá? Então, assim, dessa forma eu termino então aqui. A gente conclua o meu comentáriozinho rápido sobre a prova da ESA. Quatro questõezinhas, ele é bem tranquilo, tudo bem? A gente chega então, tá legal, gente, à conclusão. Então, assim, se liguem, gente, por favor, tá? Vai passar aqui a partir de agora, tá legal, os contatos do curso Caxias, tudo bem? Como é que você vai fazer para entrar em contato conosco, tá legal? Lembra assim, a gente está aqui preparando vocês. Cara, a gente já está abrindo a porta para vocês dos concursos das instituições militares, tá legal? É só vir para cá, tá? Gente, eu sou Caxias. Vem você, vem para cá também, tá? Vem ser Caxias. Um abraço, pessoas. Eu contei o cara. 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 Amém.